o pessoal hoje a gente vai estar ensinando para vocês como vocês vão limpar uma memória de um pc ou de um notebook corretamente tem muita gente que usam borracha para limpar memória mas sendo que a borracha ela pode até danificar a sua memória tá a gente vai mostrar para vocês a maneira correta como é que se limpa tá a memória com álcool isopropílico tá então a gente vai aprender nesse vídeo aí é tirar uma memória para quem não sabe a limpar uma memória ea colocar uma memória no lugar então vamos embora pessoal para a gente poder remover uma memória do computador do notebook ela ela não pode estar energizada tá ela não pode estar ligada à tomada tem que ser com ela totalmente desligada essa aqui uma placa mãe que eu tô montando um computador para o cliente agora tá vendo é um computador com a placa nova e vou passar para vocês que essa aqui é uma memória usada e vou mostrar para vocês como é que faz esse procedimento com a memória tá com essa limpeza então vamos embora para a gente poder remover uma memória pessoal com ela sem energia né a gente vai puxar ela para o lado aqui assim ó como se fosse notebook ela tem duas presilhas que a gente puxa para o lado então a gente puxando para os lados assim ó puxando para trás a gente pode sambar com ela e ela tá a memória tá totalmente removida agora vamos como é que a maneira correta agora você falou como é que se limpa a memória pessoal eu não gosto de limpar com a memória porque eu vou mostrar para vocês aqui ó porque que eu não gosto de limpar com a memória vou botar um saco plástico aqui em cima para poder a imagem pegar direitinho ó vou vir com a memória aqui em cima da placa aqui eu vou limpar como é que as pessoas costumam fazer em vídeo né ensinar o procedimento que eles fazem isso aqui ó ó ó e aí eles viram para o outro lado da memória eu tô fazendo isso aqui pessoal com a memória usada tá eu tô fazendo aqui como demonstração que essa memória que tá ruim as pessoas vem aqui pessoal e passa um paninho tá vendo aqui passa um pano nela aí vem para outro lado aqui passa um pano também tá vendo aqui aí depois eles vem aqui coloca a memória no lugar mas eu vou mostrar para vocês aqui ó esse paninho aqui tá limpo limpinho eu vou passar agora o pano na memória para você ver o resíduo que ficam na memória depois que você passa a borracha que a borracha é um elástico aqui ó vocês podem notar olha a sujeira que fica na borracha então por isso que vocês não pode estar passando a borracha nela tá dando que eles fazem esse procedimento e totalmente a sujeira ela fica ainda infiltrada no contato às vezes a pessoa pega e coloca no lugar até pega entendeu o pessoal mas não é o correto que ela ainda fica oxidada aqui por dentro ainda a sujeira fica presa a borracha tem a tendência de colar a sujeira aqui nesse contato aqui então a forma correta para a gente poder fazer uma limpeza de memória essa aqui ó vamos tirar esse passo aqui isso aqui ó eu tô com uma capinha de computador isso aqui um álcool isopropílico tá pessoal esse álcool isopropílico ele não escangalha a placa-mãe ele pode até pingar aqui por cima da placa-mãe qualquer placa de vídeo vídeo de áudio ela não danifica é própria própria para fazer essa limpeza tá e como é que a gente vai limpar então essa memória vocês tem que arrumar um suporte para você gastar menos que que esse álcool isopropílico aqui é um álcool puro tá e um álcool 100% puro ele não contém água tá não é corrosivo vocês vão vir aqui ó abrir ela e vocês vão aplicar uma pequena camada aqui do lado ó desse álcool em volta dela desse lado aqui vocês vão vir para o outro lado de novo e vocês vão jogar outra camada tá vendo de álcool isopropílico vocês então vão vir aqui com o pincel com ela úmida ainda e vocês podem esfregar aqui no contato vocês vem aqui vocês esfregam no contato dos dois lados esse álcool não tem problema de pingar na placa-mãe tá esse álcool aqui é puro e não contém água e basta com o pincel você passar no contato que ela vai tirar total oxidação da tua placa né tá a gente tá explicando para vocês para fazer com um álcool isopropílico na memória vocês podem fazer na placa-mãe para limpar a placa-mãe com álcool isopropílico placa de vídeo placa de rede qualquer tipo de placa tá esse álcool aqui é mais apropriado para isso então a maneira correta de se de se limpar a memória é com álcool isopropílico tá evitam usar a borracha porque a borracha pode danificar a sua placa-mãe ok pessoal então é só esperar ela secar um pouquinho e vim agora de novo aqui que esperar pelo menos um minuto né que ela tá um pouquinho da minha molhadinha esperar totalmente o álcool passar o vapor tá daqui a um minuto você vem coloca ela e é só espetar aqui dentro ok pessoal então hoje aprendemos a tirar a memória limpar a memória e colocar a memória ok pessoal ficamos por aqui amanhã a gente volta com outras dicas de tecnologia um forte abraço fui tchau pessoal